Me chamaram pra entrar já pra descarregar, então vamos lá Esse lugarzinho é muito ruim, porque tem uma balança que fica ali Mas é chato pra caramba de entrar Tem que abrir bem aqui, rapaz, e cuidar porque ela é bem certinho Senão você deixa o rodoar agarrado lá no coisa da balança Sempre tem um carro estacionado ali, ó Ela já tá tirando É chato pra caramba entrar aqui Eu mesmo já pegou meu rodoário um dia lá E é um toque bem forte E você tá pesado, ó, hein Olha só, é um toque bem forte A carreta fica atravessada lá Você tem que alinhar bem certinho aqui pra poder não pegar ele Aí abre a janela aqui pra olhar no vídeo aqui Pra ter uma base melhor Que é bem chato aqui Bem estreitinho essa balança Travei devagarinho, com cuidado Pra não arrebentar os pneus aí Já teve jeito que até furou o pneu aí já Agora eu vou... Agora eu vou... Vou descer lá Pegar a nota O papai vai pesar E daí vamos lá na frente descarregado Beleza? Até depois Beleza, já peguei a nota Agora eu vou sair daqui E vamos lá pra... A doca lá Essas empresas aí é sempre andando devagarinho 20 km por hora Pra evitar de ficar levando mijada de guarda aí Estamos no estado de São Paulo Aqui na cidade de Taubaté O que é mais preciso aqui é Quiriri Minha amiga aí a... A Cristina Mora aqui pra baixo Já fui lá conhecer ela também Cristina, um abraço Vou descargar na ponte Se vocês olharem aqui Pro lado direito Vocês vão ver ali Tem umas cortinas de plástico lá Que é pra não entrar sujeira Vamos ver se já tá liberado Eu já entro direto lá Vai ter o que quer primeiro Quatro bobina Vai na outra? Lá na outra Aqui não Beleza, galera? Até depois Vou virar aqui agora Vamos lá na outra De remesa Tchau pra vocês Vai acabar o tempo do vídeo aí Arré Arré Beleza Vou virar aqui agora Vamos entrar Já curti o que eu falei Pra não entrar poeira Galera É depois É depois É